Primeira obra de recuperação aqui da cidade de Alenquer na gestão prefeito Juracir Estevam. Valor está aqui, olha, 150 mil reais. Prazo estimado da obra, 90 dias. Só não tem o início e nenhum término da obra. Está começando hoje, 18 de julho. Para você que está acompanhando o nosso programa, é 150 mil reais. O pessoal já está começando nessa parte, aqui em frente à feira. Programa Conectados em cima do lance. Graças a Deus, quem ganha com isso é a comunidade. A gente vê a equipe ali do secretário de infraestrutura, o senhor Celso Raposo. O pessoal trabalhando, a equipe trabalhando muito pra, na verdade, a comunidade usar. Vamos chegando aqui, Leandro. Usar essa via aqui, que é bastante movimentada. O Conectados deixando você de casa. Muito bem formado. Parece, parece que agora vai. Vamos chegar aqui com o secretário, com o Celso. Celso está aqui. Toda a equipe do Celso está por aqui. Celso, o serviço agora parece que vai. Essa via aqui é bastante movimentada. A gente já vê as pessoas, já comemorando o trabalho. Começou hoje. Começou, Marcelo. E quero agradecer o teu apoio. E ter esse entendimento, né? Do que é melhor a comunidade de Alenquer. E quero dizer aos nossos moradores de Alenquer, Marcelo, que a gente tem vários projetos de drenagem de rua, né? Espero que a gente continue essa parceria. Isso aqui, Marcelo, é o imposto do povo, do IPTU. E está retornando para os moradores, beneficiando os nossos moradores, melhorando a via, como você fala. Isso aqui, muitas vezes, você sempre chamou, é para a gente dar uma olhada com carinho, a José Lede Melo. Então, graças a Deus que está sendo contemplado, Alenquer que está ganhando, é o povo que está ganhando, tá? Graças a Deus que está começando de relaxar, sabe, Marcelo? E a gente tem que acreditar, você que é uma pessoa que, muitas vezes, é crítico daquilo que é melhor, né? E eu acredito que todos nós aqui podemos nos unir àquilo que seja melhor para o nosso município. E eu quero agradecer, mais uma vez, a cobertura que você está fazendo. Sempre a gente está, você está sempre dando o apoio, sempre está cobrando aquilo que a gente pode fazer, né? O que é justo, é uma cobrança justa. Eu acho que o nosso povo tem que nos cobrar mais. Isso aqui é obrigação nossa, tá? Não é favor. Esse é o imposto que você, morador, está pagando, que é o IPTU, né? Então, a gente tem a obrigação de melhorar. Tá certo, Celso. Bom, o serviço começa hoje. A gente tem ali o prazo estimado da obra, 90 dias. Daqui a 90 dias, se Deus quiser, vai ser entregue para a comunidade essa obra. E os moradores, a comunidade, as pessoas têm que ter o bom senso também. Principalmente quem está de moto, quem está de carro. Respeitar a sinalização, está sendo isolado. Não adianta o pessoal querer furar o bloqueio, porque daqui a pouco vai ser colocado o cimento, vai estar mole. Aí o pessoal também não pode bagunçar. Com certeza, Marcelo. Foi bem lembrado isso aí. Foi louvável. O que Deus quiser, em nome de Jesus, nós estamos começando e vamos terminar no prazo certo. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que não vai acontecer imprevisto nenhum. Nós já apresentamos o Senhor, o maior dos exércitos, que é o Senhor Jesus. Ele está dando esse apoio para a gente, está dando saúde e sabedoria, tá? E queremos ter essa compreensão, sim, Marcelo, do nosso condutor de veículo, motoqueiro, carro. Que respeite o nosso funcionário, que respeite, porque aqui é tão sonhado essa via aqui, a gente melhorar. Então, que tenha um pouco de paciência, porque nós precisamos, nós temos prazo para o cimento secar, que é madurecer, né? E a gente, assim que, e madurecer, que a gente vamos trabalhando, Marcelo, por etapa. A gente isola esse quarteirão, aí aprontou e a gente pula outro quarteirão, para não isolar, porque tem os moradores, que tem os seus veículos, comércio, né? Então, Marcelo, quero agradecer muito mesmo o nosso povo, agradecer a todos os nossos funcionários da infraestrutura, os nossos pedreiros, carpinteiros, eletricistas em geral, a todo o corpo lá que está, não está medindo esforço, está nos ajudando, né? Acreditando que vai melhorar, em nome de Jesus. Tá certo, muito obrigado, Celso. Boa sorte a toda a equipe aqui da Secretaria de Infraestrutura. O trabalho já começou por aqui, o pessoal está já tirando essas partes que está sobrando do asfalto, para daqui a pouco já chegar o cimento e quem ganha com isso é o povo chimango. Marcelo Leitão, para o programa Conectados na TV.